E você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Kurama, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai gente, posso contar pra eles? Pode. Pode. Então galerinha, o desafio do like tá valendo em 3. E 2. E agora o meu avô. E o. Conseguiram galerinha, então clica aí no botão de gostei e também se inscreve no canal que hoje eu que vou dar a meta de like pra eles, vovô. Opa, vai então Saruto. Ó, pra sair o próximo episódio, a gente precisa bater uma meta de 8 mil likes, pode ser? Pode ser. Então clica aí no botão de gostei e também manda esse vídeo pra um amigo seu, pra gente bater essa super meta. Porque ó, se vocês baterem em um dia, no próximo dia já tem o próximo episódio, beleza? Ah. Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido. Ai, Sarakashi, como você passou essa noite na vida da Folha? Ah, foi legal até. Ai, foi legal até. Eu gostei, eu gostei. Hum, sabe que eu queria ver muito? O quê? Ai, eu queria muito ver o meu avô. O meu avô Naruto, também o meu pai e minha mãe Sarada. Ai, é verdade, ele tá aqui nessa época. É, mas o meu avô, Sarakashi, não contou pra ninguém ainda, você acredita? Ai, será? Por que não? Ah, ele fala que se a gente souber muito das coisas, se o povo saber muito das coisas, a gente pode nem existir. Ah, não. Não quero que eu não exista. É, mas hoje eu acho que eu vou ter que contar uma coisa pro meu avô. O quê? Bom, você lembra da história do meu avô Naruto, quando ele usou o módulo barião? Eu lembro que ele foi lá e derrotou os outros. É, mas aconteceu uma coisa a mais. O quê? Ele ficou muito mal, lembra? Ele perdeu muito tempo de vida. Ai, ele me enxerga. Só que eu vou ter que contar pra ele. Ele não faz ideia disso, que isso não vai adiantar 100%. Ah, a gente tem que contar pra ele, a gente tem que dar um jeito de fazer isso dar certo. É, e eu também tenho que contar uma coisa pra ele. O quê? Como você acha que vai ser a reação dele quando ele ver isso daqui? Você... Ah, não sei, eu não sei. A gente tem que ver com ele. Tá, deixa ele me treinar hoje o começo. E aí a gente conta pra ele, pode ser? Pode ser, pode ser. A gente tem que ir primeiro com calma. É, e você é a última pessoa do clã. Ah, claro que você não quer ver seu pai, não? É, cara, eu quero ver meu pai. Ele, ele... Falam que ele é um ninja muito forte. Ele é o Roku Daim, né? Ele é o sexto Hokage. Ele é bom bravo. Ai, eu queria muito ver ele. Mas tá, vamos lá falar com o meu avô Sassi. Cadê ele? Deve estar por aqui. Vovô! Tshashi! Vovô! Vocês não podem ficar falando assim, vovô. Como eu te chamo, então? Pode chamar de Sassi, é melhor. Não, Sassi é muito formal. Não pode chamar eu de vovô. Vovô, né? Não, não chama de vovô. Tshashi. Que tal de... Deixa eu pensar... Deixa eu pensar... Vovôzinho Sassi! Você não entende. Se as pessoas começarem a escutar que você tá me chamando de vovô, eles vão descobrir que eu sou seu avô. Mas e se for só brincadeira? É, só brincadeira. Tá. Ok. Tá, vocês vieram pro treinamento de vocês hoje, né? É, você falou que você ia me ensinar a usar esse Sharingan. Bom, eu ainda não sei utilizar ele muito bem, sabe? Você precisa despertá-lo, tanto o Sharingan quanto o seu Byakugan. Eu já despertei os dois, só que eu não consigo usar 100%, sabe? Então, você tem que aprender a usá-los. É, como se eu nem tivesse despertado, digamos. Não é? Tá, e o que eu tenho que fazer? Primeiro poder do Sharingan, você tem que entender que eles são ebazinhos bastante em Genjutsu também, entendeu? Genjutsu, tá. Então, você tem que usar esse Genjutsu em mim, ok? Genjutsu em você? É. Genjutsu não é, mas você tem um negócio mó forte aí. Eu vou ter que desativar todas as minhas forças, tá? Tá. Deixa eu ver. Pera. Vou até desativar meu Bangu aqui, pronto. Tá. Genjutsu! Boa! Eu consegui! Você expandiu sua força, entendeu? Pera, isso é tipo um Genjutsu? Sim, se você aprender a controlar bem, você consegue colocar visões nesses morcegos e fazer sua própria Genjutsu. Por exemplo, moldar o que você quiser que a pessoa veja, entendeu? Pera, sério? De novo, Genjutsu! Isso, boa! Isso é incrível! Que chove, é um monte de morceguinho! Calma, eu vou tentar mais um Genjutsu, pera. Genjutsu! Isso, é isso mesmo! Você me deixou até tonto! Pera, sério? Nossa, o seu Sharing é poderoso. Pera, como assim? Ai, 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 tô tonto. Pera, isso adiantou no grande Saski? Minha cabeça tá girando! Oh, sério? Calma! Calma, não foi, foi, não foi. Saski, você é a última mais forte do mundo! Calma, calma. Ainda tá girando, minha cabeça! Acorda! Acorda, vovô Saski! Calma, calma, ainda tá girando. Para com isso! Eu não tô mais sofrendo daquela vez! Garoto! Eu só fiz daquela vez! Pronto! Nossa, o meu Sharing é forte, né? Lembra, eu desativei meu Mugue Kill, tá? É verdade, você tá com o Sharing é normal. Tá, e agora, o que eu tenho que fazer pra usar mais poderes? Ok. Você precisa agora treinar que o Genjutsu não serve só apenas pra confundir o usuário, entendeu? Ah, não é? O Genjutsu pode ser tão forte, mas tão forte, que pode até machucá-lo, o usuário, entendeu? O usuário não, o seu inimigo. Pera, isso é sério? Isso mesmo. E como eu faço pra utilizar isso? Eu chamo como, por exemplo, você tem que mentalizar a coisa muito bem, entendeu? Você tem que mentalizar... Mentaliza o seguinte. Uhum. Ó, sente isso aqui. Sente isso daqui. Ai, 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 joio, joio. É, eu senti. Sentiu, né? Uhum. Agora você tem que fazer isso em mim, entendeu? Só que sem Kunai. Sim, Kunai. Com a força do meu Sharingan, né? Isso. Isso, isso, isso mesmo Isso é forte? Sim, é como se você estivesse jogando kunai em mim Só que sem kunai Porque você faz um geijutsu Que a dor me dá a sensação A sua sensação Isso foi só com a força do sharingan Isso mesmo, mas você pode deixar ele mais forte ainda no futuro Então eu tô pronto com uma genkiô, né? Não, não, não tá pronto, não Por que não? Não é assim tão fácil Ah, eu acho que eu tô muito pronto por uma genkiô E você, Sharakashi? Eu tô pronto por uma genkiô, sharingan É verdade que uma genkiô, sharingan Só é despertada através da... De uma coisa muito ruim Você sabe, então? Bom, eu já li alguns livros do clã Uchiha Na verdade É A Sharada na nossa época Será que era feliz? Não conta, não conta E foi como assim? É... A Sharada, ela é mó legal, né? Vovô O que minha filha fez? Vovô, eu acho que a gente vai ter que conversar Como assim? Bom, você sabe que eu e o Sharakashi não podemos falar muita coisa do futuro Sim Só que eu acho que isso tá atrapalhando o nosso treinamento Atrapalhando o quê? Bom, seguinte Como que eu vou te falhar isso? Lá no futuro Faz muito tempo que eu não vejo o meu avô Naruto Ah, ele deve estar viajando, né? Não E agora ele não é mais Hokage? Deve estar descansando Não, não Não? Não Ele... Ele... Ele não costuma visitar vocês? Ah, deixa eu ver Eu acho que eu vi o meu avô Naruto Deixa eu ver Uma Duas Três Nenhuma vez Nenhuma vez? Nenhuma vez Por quê? O que aconteceu com ele? Bom O meu pai conta que teve uma luta Que o meu avô usou um modo chamado Modo Barion Modo Barion? É É meio que uma fusão nuclear do chakra do Naruto Com a fusão nuclear do chakra da Kurama Formando um chakra gigantesco Ele tinha isso ainda na manga? É E parece que ele usou isso contra o... Como é o nome daquele vilão de vocês? O Jigen? O Ishiki? Pera Ele usou contra ele? É E... Esse modo Não vai fazer muito tempo aqui Ele vai usar isso aí então Pera Ele não usou aqui ainda? Não É E depois dessa luta A vida do meu avô diminuiu muito Então quer dizer que o Naruto É O meu amigo Não está mais lá? Não Faz muito tempo que eu não vejo meu avô Naruto E eu estou lá? Bom Você está Você sobreviveu Vovô Só que eu não sei como Vocês ganharam dos outros tchukis Tá Então eu preciso de uma coisa então Do que? Vamos mudar o tempo dessa vez Pera Você tem certeza disso? Sim Mas vovô E se der alguma coisa errada? Não importa Eles estão jogando assim Então a gente vai ter que jogar assim também Como assim? Os outros tchukis me mandaram pro futuro Pra Pra Fazer eu perder a guerra aqui Ah Então eu preciso que você Também use o poder do tempo Mas e se eu e o Sharakashi não existirmos no futuro? É verdade Não Vocês vão existir sim Vocês vão salvar o mundo Tem certeza? Vou ter que treinar vocês pesado Pra vocês conseguirem despertar o poder máximo de vocês Tudo bem Mas eu tenho que te contar mais um segredo Mais um? Quando Quando O meu avô foi Meio que derrotado Uma parte da Kurama ficou vaga pelo mundo Uma parte da Kurama? Sim E o que quer dizer? E Você Achou melhor colocar em mim esse chakra Pra eu ter Pra eu ter Linhagem do Cleon Jumaki Pera Você é portador Da Da Bessa de nove caudas? É Mas eu não controlo ela muito bem ainda Ah Então Isso é bom demais Porque é bom Duas pessoas com a Kurama O que? Duas pessoas com a Kurama Então eu posso entrar no modo barião e ajudar meu avô? Não Nenhum dos dois vai entrar em modo barião nenhum Por que não? Vocês querem perder a vida de vocês? Mas Mas o chat do futuro falou que sem o modo barião não daria certo nada Daria sim Daria sim Isso é melhor Já que eu sei sobre a ameaça iminente que vai vir Vamos treinar mais e mais duro ainda É Eu acho que eu vou ter que usar o meu sharingan e talvez despertar um maginkyo né vovô? Isso mesmo Sasuke Kurama? Vem aqui O que? Bom Eu tenho uma péssima notícia de falar Outra? O Naruto não desapareceu no futuro Não? Ele morreu Ele morreu no futuro E só sobrou metade do meu chakra Tá Então você usa esse garoto que você tá treinando Porque ele é uma das únicas salvações desse mundo Tá Então vou ter que Você vai ter que colaborar junto Entendeu Kurama? Tá Esse chakra desse garoto É gigantesco Ele consegue fazer coisas absurdas Ele vai conseguir usar Biakugan Jogun Sharingan Mas quem que é o Sharingan Mas você tem que treinar ele certo Sasuke Então você tem que obedecer tudo que eu falar Entendeu Kurama? Ah eu não vou obedecer um Uchiha não Então você quer perder de novo? Bom E Último dos casos Eu tenho uma ideia O que? Se em último dos casos Não adiantar de nada O seu treinamento com ele Eu vou deixar ele usar o mal do Baryon Junto com o Naruto dessa vez Não Vocês não devem usar o mal do Baryon Você tem noção que Não O Naruto conseguiu derrotar o Jigen Não Ele conseguiu Ah sim Só que ele tinha um backup no Kawaki Ah Então no futuro ele pode estar também? Pode E no futuro Vai acontecer uma coisa terrível Sasuke Você sabe? O Boruto Ah Boruto Sim Você sabe o que eu tô falando Ah Então a gente O que? O que? O que que aconteceu? Boruto vai ser meio que dominado pelo Momoshiki Não Sabe aquela marca na mão dele? Sim Vai virar o próprio Momoshiki do futuro Então não podemos deixar E eu tenho mais uma coisa Sasuke O que? Em uma batalha próxima O Boruto vai tentar destruir o seu Rinnegan O meu Rinnegan? Eu não posso deixar destruir o meu Rinnegan Ele é importante É Por isso mesmo Não deixe ele mexer em seu Rinnegan Tá bom? Ok E treine esse garoto Que é seu neto Tá Medidas desesperadas Pedem Ai O que que aconteceu? A Kurama falou comigo A Kurama? Sim E o que ela falou pra você? Você Não me contou várias coisas que aconteceram, não é? É Como assim? Sobre o Naruto Ele não desapareceu Eu achei que você não ia aguentar Saruto O que foi? Tá Eu acho que o Sasuke do futuro é muito Muito fraco Perante ao que eu posso treinar vocês Pera Então você vai começar o treinamento pesado? Sim Tá preparado, Sharakashi? Não são vocês Eu também vou ter que treinar Pera Você? Você não é? Você já não é um Super Jonin Rokashi da Sombra Posso ser até um Jonin Elite Porém Pelo que eu vi Eu não derrotei nada Ninguém lá daquela luta Tudo bem Então vamos lá Você já não perdeu, nega Mas Jande Antes de treinar O que? Pede chaste Pede chaste Pede chaste Sarakashi NERD Desculpa Sarakashi Tá Vamos lá treinar então, vovô Ai, 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 ai Vamos lá então Que a gente precisa ficar mais forte Vai Naruto Ah, Sasuke Quanto tempo você não visita a vila, Sasuke? Mas quanto tempo? Amigo O que aconteceu, Sasuke? Tô sentindo alguma coisa de estranho em você Você sabe Queria te dizer uma coisa, Naruto Bom Eu já senti um chakra gigantesco aqui na vila, Sasuke É, mas não é só isso, não Você sabe a missão secreta, né? Ah, a organização Sobre a organização Isso Eu sei, Sasuke A luta sobre o casting code e tudo mais, né? É, eu sei disso E aí você sabe que a gente tem que proteger o Kaok deles, né? É Porém O ataque é iminente Como assim? O ataque que vai ocorrer daqui um tempinho Pode ser crucial pra vila e você Pra mim, Sasuke? Sim Bom, você sabe que eu e você A qualquer hora estamos prontos pra morrer por Konoha, né? Você não pode morrer por Konoha Sasuke Se eu morrer lutando por Konoha Eu não ligo Eu sei que vai ter ninjas incríveis aqui pra cuidar de Konoha Não como a gente Você sabe que não tem nenhum ninja por enquanto como a gente Bom Ainda vai ter você Tempos difíceis Criaram Ninjas fortes Tempos fáceis Criaram ninjas fracos Mas tem o Boruto O Boruto tá crescendo Ele já dominou três elementos Ele não consegue controlar nem a marca dele direito É, mas a marca karma dele é bem poderosa Você sabe disso, né, Sasuke? Naruto, você vai ser derrotado Como assim? Eu não sei se eu devo contar isso pra você Como assim, Sasuke? Eu não sei se eu devo contar isso pra você Conta logo, Sasuke Você Você tem 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 o filho Boruto, não tem? Tenho, né? Claro que eu tenho Tá Ok Mas você tem que prometer pra mim o que eu contar agora Você vai ficar só entre a gente Não se preocupe, Sasuke Eu sou o Hokage Eu cuido de tudo aqui na vila Lembrando Eu sou o Hokage das sombras E eu preciso te reportar isso Mesmo que isso pareça loucura Não é, ok? Tudo bem Pode falar O chakra gigantesco que você tá sentindo na vila Não é nem o Nutsutsuki Pera, não é Nem o Boruto Nem de nenhum Hokage Que esteja aqui E de quem que é esse chakra? Esse chakra é de um Uma pessoa do futuro Você sabe que brincar com o futuro Pode estragar a linha do tempo, né? Eu brinquei com o futuro, Naruto Eu fui jogado pro futuro Eu estava na batalha daqui uns dias Pera Eu não sou o Sasuke Dessa época também Não 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 Ó, eu tava na batalha E eu fui jogado pro futuro Certo E no futuro eu conheci o seu neto O nome dele era Saruto Saruto é? É, Saruto Ele tinha os olhos de Byakugan E Sharingan Você sabe o que isso significa, né? Pera, então quer dizer que ele tem tanto O meu DNA, Uzumaki e Ryuga da Hinata Tanto o seu E da Sakura Haruno e Uchiha Sim, isso mesmo Ele tinha também Tinha o amigo dele Que era filho do Kakashi O Kakashi tem um filho? Sim Haha E eu tava onde? Você não teve a felicidade de ver seu neto, acho Pera Eu nem cheguei a conhecê-lo Você Quando eu for lutar Contra Os outros tutsus que vão vir Eu descobri o que você vai fazer Você já sabe, então? Eu sei sobre o seu modo, Barion Quem te contou sobre isso? Já falamos sobre isso Que união de chakra União de chakra com outras coisas Pode ser perigoso Embaralha todo o seu chakra, não sabe? É, mas eu ia usar isso como uma carta da final Não existe isso, Naruto Você não pode sair desse mundo Mas pra proteger a vila E proteger Konoha Proteger o mundo Eu já tenho que fazer isso Você não pode, Naruto Por isso eu tô Eu bolei um plano Quando o Saruto viu que eu ia voltar no tempo Ele veio junto comigo Pera Então quer dizer que ele realmente tá aqui na nossa linha do tempo? Isso Ele e o filho do Kakashi E o que você planeja, Sasuke? Eu vou treinar ele Tanto ele E eu vou fazer um treinamento extensivo comigo também E em você Ah, outra coisa Ele também tem uma Kurama Pera Isso é verdade? É, a Kurama que está dentro de você está nele Ah, por isso que eu senti um pouco do meu poder O Kurama Você também teve a ideia de querer unir o chakra de vocês dois, não teve? Na verdade a ideia vai ser só minha daqui a um tempo, mas tudo bem Você tem dois mesmo, hein? Bom, então você não quer que eu faça o mal do Barion, então? Não, vocês dois não podem fazer isso Porque talvez o Kawaki no futuro Esteja tão possuído pelos acelos dos Tsutsukis Que ele pode se revoltar E não vai ter nem o Naruto, nem eu pra derrotar esses caras É, mas vai ter o Boruto, né? É, o Boruto é legal Porém ele não tem tanto treinamento Tá, mas você sabe que no futuro ele vai estar forte também, né? Ei, com certeza ele vai estar forte Mas não é tudo isso, entendeu? Precisa da gente Tá, Sasuke Então eu deixo essa missão com você E eu espero que toda essa bagunça não estrague a linha temporal Não Não vou estragar Então treine o Boruto pra ele ficar mais forte, tudo bem? E você também treina Like isso aqui agora de lado Não é hora de ficar vendo quem vai participar do exame do Chunin Mas eu não posso deixar a vila de lado também Você tem que arrumar Ou senão não vai existir vila Tá bom, Sasuke Lembra que os outros Tsutsukis tem um Byakugan Que não é só um Byakugan normal Ele consegue prever o futuro, né? Então quer dizer que eles sabem que o Saruto tá aqui? Lembra quando o Boruto falou que O Momoshiki olhou pra ele e disse Que sabia o destino sobre os olhos azuis dele? É verdade Tá, então eles devem imaginar que o Saruto tá por aqui, né? Sim Então toma cuidado Tudo bem, então Vai lá, Sasuke Eu conto com você, tudo bem? É Eu também conto com você, Naruto Tá Ai, que doideira Viagem no tempo Com Kurama Descobriram o mal do Barion Ai, eu tenho que acabar essa papelada Muito chato ficar aqui Eu não posso ficar em nenhum lugar Ai, eu tenho que ficar sozinho No canto de olhado Eu sou o Vovô Sasuke Eu acho que eu mando em tudo Tô ouvindo O Vovô Sasuke é muito legal Muito maneiro Muito, muito divertido Oi, Vovô Saruto Saruto Pera Por que você tá com essa cara de bravo? Eu falei com o Naruto E aí? Ele falou sobre Que ele realmente teria a ideia de fazer o modo Barion mesmo Pera, e você contou pra ele com o resto do futuro? Contei E o que que ele falou? Ele é responsável Ele sabe sobre Que não pode Contar pra todo mundo E ele ficou bravo com a gente? Garoto Hã? Olha Eu acho que é muito perigoso Deixar você aqui na vila ainda E onde você quer me levar? Podemos ficar fora da vila por enquanto Enquanto treinamos Treinamos O que foi? Nada Eu acho que deve ter sido só um raio Eu não ouvi nada Você não ouviu nada? Não, eu não ouvi nada O que que você tá vendo? O Vovô Sasuke Eu tô com medo Eu tô sempre um renegão pra ver o que tá acontecendo Não, eu não consigo usar Cadê? Tem alguma coisa se aproximando Saruto, vai pra trás Se aproximando? Saruto Tá, tá, tá Tô indo pra trás Calma Vai pra trás Mas quem que tá chegando? Vai pra trás, Saruto Ai, eu tô aqui pra trás Eu tô Ai, meu Deus O que que será que tá acontecendo? Apareça Atrás de você, vovô Atrás de você, atrás de você Eu estou aqui pra acabar com você, Sasuke Caramba Essa aparência Essa presença Eu acho que ele é um chuchu aqui, vovó Diguem O que você tá fazendo aqui? Eu irei acabar com você E toda a vida na vila Ai meu Deus Diguem, vovó Sai daqui agora Eu vou ajudar o meu avô Kirin Eu já senti você Saruto Pera, como você sabe o meu nome? Você acha que não conhece o futuro? O futuro? Eu também Parece que o plano de mandar você para o futuro Não deu certo, né Sasuke? Pera, então Você já sabe o que você vai fazer? Lógico Eu conheço o destino das pessoas Apenas olhando pra eles Vovó, cuidado Ele é muito poderoso Eu sinto uma presença incrível perto dele Se você soubesse disso Você não teria Ter a informação Que o Naruto iria usar o modo Marion em você, não é? Então ele tem medo do modo Marion? Eu acho que ele não pode ver totalmente o futuro Será? Bom, ele consegue ver o destino Mas não totalmente o futuro Nitidamente Entendi Eu vou acabar com vocês Ai, cuidado Ai, 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 ai Meu Deus, ele é forte Ah, você não vai elar a mão no meu avô Eu vou usar o meu taijuto em você Ah, ia, ia, ia Pra cá, Saruto Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não vai lutar, Saruto Ah, susunou Isso mesmo Estilo fogo Amateratsu, bola de fogo Meu Deus Meu avô é incrível Isso não é nada Bola de fogo Ah, eu também vou usar a bola de fogo em você A bola de fogo do Crouch Saruto Ah, não se preocupe Por que não Eu tenho que te ajudar Você tem que sair daqui agora Ah, pera Ele quer me levar Eu irei usar você Eu sabia que você viria Não, não, não Você vem comigo Não, você não vai encostar nele Não, não, não Sai, 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 sai Sai Vovô, ele quer me levar Eu não vou deixar você escapar, Saruto Vovô, destrói ele Estilo fogo Jutsu, bola de fogo Ele é madeiroso Ai, ele é muito poderoso Eu acho que não vai dar certo Ah, eu vou te mostrar então O meu poder Quero ver você resistir a isso Saruto, toma cuidado Toma isso Saruto Será que eu destruí ele? Será que eu destruí ele? O chakra dele Hã? Eu não tô sentindo o chakra dele Eu consegui Eu consegui Eu destruí o Otuchukijin Eu sou o Saruto O grande herói da vila de Konoha Porra O Otuchukijin é tão fácil assim, Saruto Ué, mas você não tá sentindo o chakra dele? Sim, mas ele consegue se encolher e ir pro universo dele Ele consegue fazer isso? Sim Ah, diga Não, 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 não Não O que? O que? O que você fez? Saruto Vovô Surpresa Saruto Iremos bem pra longe daqui Seu vovôzinho não vai conseguir te alcançar Vovô Me ajuda Hã? Ele tem muita conversa, Saruto Hã? Eu prometo Diga em Otuchukijin Eu vou acabar com você Eu vou destruir tudo Hã? Eu não vou deixar a sua organização cara se sair bem Tá me ouvindo? Eu não vou deixar seus olhos divinos acabar com a gente Eu posso tá fraco agora Mas eu vou conseguir te derrotar Tá me entendendo? Você não É uma graça pra nós Os Osuzukis Hã?